Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa série Crash Bandicoot 3 Warped para Playstation Agora nesse vídeo eu vou passar das fases 9, 10 e o boss que terá mais pra frente Eu vou primeiro na 10 pelo mesmo motivo da fase 5 O Uca, Uca e Cortex me dão ordens para trazer os cristais para eles durante os séculos, então dê-me as fases e chave-se para a nossa roaster Opa, soltei mesmo na hora que o barrigo bateu Mas ele contabilizou como se eu tivesse correndo Vou devagarzinho mesmo Tem pressa, vou ter pressa no time trial Aqui a gente tem que usar Opa, facilhei Deixa eu perder vida Vou tentar outra vez Tem que prestar atenção aqui Quebrei Não quebrei a ultima Puxa vida Fiquei correndo mesmo Opa, perdi outra Opa, perdi outra Vamos fazer Caramba, quando não perco uma caixa é outra O que eu prefiro devagar Aqui tem que correr Aqui tem que correr Aí Tem o checkpoint aqui Opa, caixa aqui Gosto que o Dragon acerta Agora ele faz tipo um zigue-zague para aumentar a chance de a gente vacilar Mas tá de boa pelo impacto Melhor vida Aqui a gente vai por baixo Eu vou correndo logo para atropelar o barrinho Seqüência várias caixas O cristal E lá adiante é o fim da fase Pronto Consegui pegar a gema cinza Pronto Se eu posso pegar a relíquia de olho da Midnight Que é que eu vou tentar agora Vamos lá Agora vou ter que correr A maioria do tempo Acho que nem precisa pular aquele buraco Se você for correr rápido Vou testar aqui Vou testar aqui Realmente não precisa Em busca de pegar as caixas Em busca de pegar as caixas Complicado Nós vamos lá Vou tentar outra vez Não, pra cima não Pode nem triscar naquela roupa Se não eu perco as caixas de baixo Ah, agora não deu Não deu de novo Acabando devagar mesmo Só vou pegar elas Pronto Satisfeito Pronto Vamos lá Emporrando Vai por cima Pegar as caixas de três Tentar desadradão Não consegui Opa Foi aqui que eu tinha morrido naquela hora Já peço de três Eita, bate no dragão Poxa vida A gente tá avançando aos poucos A gente tá avançando aos poucos Ah, não peguei a de três, cara Ah, não peguei a de três, cara Ufa, meu Deus Vou tentar assim mesmo Opa Agora consegui conservar a máscara Não, caramba Não, caramba Ficar com o tempo ruim Ficar com o tempo ruim Eita Ah Tava chegando Vamos lá Vamos nós Tentar outra vez Opa Lá vai Vai lá Com o tempo ruim Arquidou Tão Tão e aí e aí a próxima mesma roupa hum se acertar mesmo lugar cara eu estava com o tempo do ano ainda Tentamos até conseguir. Deixa eu seguir pra lá mesmo. Porra isso, consegui conservar a máscara, mas não por muito tempo, talvez eu consiga pegar outro. Peguei não, tudo bem. Não, caraca, eu sei que vacilo esse cara. Tenho que ver como é que eu vou fazer naquela parte. Um, perdi o três. Deixa eu pegar os dois, três daqui. Não, perdi a máscara. Peguei a máscara. Isso, agora vou conseguir, só que não, desacelerar um pouquinho aqui. Pronto. Boado ligeiro. Mas que eu tirei de ouro. Aí, foi um tempo piorzinho do que eu fiz da outra vez nos outros saves, mas tudo bem. O que importa é tirar a outra vez. Midnight vai completa. Agora vamos para a fase nove. Dumb time. Nesta fase, neste momento, só vai dar para pegar o cristal. Então, não vamos nos preocupar em quebrar todas as caixas no momento. Seguindo, tem esse jacaré, você pode derrotar girando nele. Esse botão abre as portas. Esse piche é como se fosse um gelo. É liso. Opa, pisei no botão. A mesma física do gelo do Crash 2, naquele piche. Esses pisos com um inseto caem. Que é o bônus, mas eu não vou, pelo motivo que eu já falei. Não tem como pegar todas as caixas agora. É uma máscara, claro. Aqui, se você encostar nas luzes, você vai levar uns tiros de projetos. Você pode ou passar rápido, ou então passar no dono rasteiro ou abaixado. Assim, que você passe o liso. As portas, você tem que ter cuidado para não ser prensado. Checkpoint. O caminho da esquerda precisa daquela gema ali, para poder entrar na porta. É lá que está algumas das caixas dessa fase. Mas como eu não tenho ela ainda, não podemos ir. Opa, o cenário acerta. Aqui é um bom jeito, um bom lugar para ir abaixado. Só é meio rápido, quer dizer, meio lento de game, mas é o mais seguro. Tem que ter uma vida, claro. O checkpoint. Vixe. Você pode ser prensado por causa dessa pedra que cai também. Aqui, o fogo, claro que você não pode encostar. A cobra que tinha no começo ali, que você também não pode encostar de qualquer forma. Vai pular de plataforma em plataforma para chegar no final da fase. Pronto. Peguei o solo Tomb Time, peguei todos os cristais desse mundo e agora vai ser o boss. Jingo Dio. Vou dizer, Jingo Dio. O jeito fácil de você derrotar ele é dando a hasteira, pula e gira e chega até lá. Aí você volta, pega do mesmo jeito, dá a hasteira e pula e girando. Pronto. Do jeito normal você tem que esperar ele atirar nos cristais. Assim você pode derrotar mais rapidamente. Às vezes falha, né? Pronto. Agora você sai. A gente pula por cima dos cristais mais baixos. Pronto. E vencendo de igualdade a gente ganha um pulo duplo. Você pula e aperta o botão de pulo. Pula e aperta o botão de pulo no ápice do pulo. É, foi bem rápido esse boss. Com esse macete. Aí, você pula e pula e pula de novo. Pula e pula de novo. Aí agora o terceiro mundo foi aberto. Aí, no próximo vídeo eu vou passar da fase 11, dinomites. Na fase 12, que é a de mergulhar. Na fase 13, que é a high time. Então é isso, povo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, caso goste do conteúdo dele. No próximo vídeo. Pois bem. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. E até a próxima.